Eu acho, é por causa dessa felicidade, eu acho que você resolveu que nunca teve filho, né? Nunca tive filho. Por quê? Não sei. É, foi, o tempo foi passando, Ana, fui sempre colocando o trabalho na frente, sabe? E eu acho que também, realmente, eu não tinha aquela certeza se era com a pessoa que eu tava, que eu queria. Dessa vez você falou, a gente quer ter um filho. Dessa vez foi, sabe assim, é Deus quando chega e fala, toma aqui, ó, é tudo seu, vai, agora é a sua hora. Mas vocês batalharam pra isso, né? É, a gente não foi fácil, né? Eu já tô com 47 anos, então assim, teve todo um processo, um tratamento, né? Uma coisa... Vocês fizeram uma inseminação? Nós fizemos uma inseminação artificial com o esperma dele e com o óvulo doado, né? Porque eu não podia mais ovular, eu não tinha mais como ovular por questões, né? Da minha vida mesmo, de hormônios, da minha idade. É, naturalmente. É, um óvulo já na minha idade também, não é um óvulo saudável, né? Poderia também ter algum problema, enfim. E aí a gente foi pra o óvulo doação, que foi uma experiência incrível e eu gosto muito, sabe, de falar disso, porque é muito necessário, é muito preciso a gente falar, porque tem muitas mulheres que ainda tem esse preconceito, sabe? Às vezes, é... não conseguem engravidar, né? Com óvulos dela e ainda não aceita isso, sabe? E eu falo que isso é um caminho, é uma esperança que a gente tem. Claro, pra ter um filho, não é? E foi tão bonito que eu vou... A gente quer ser mãe, né? A gente quer ser mãe, adotar o normal, né? Do jeito que todo mundo conserva o filho ou numa inseminação. É o desejo de ser mãe. Pois é, eu acho, eu vou tomar a liberdade, porque acho que quando você soube que estava grávida, era véspera de Natal. Foi, dia 24. 24 de dezembro, né? E você manteve o segredo, mas depois você postou o momento da descoberta, que vocês estavam... Foi, três meses depois. Finalmente grávidos, né? Foi lindo. E eu vou mostrar, olha que a emoção, que bonito, junto com o maridão, foi muito emocionante, que veio a rodada. Foi, três meses depois. Eu não sei nem o que falar agora. Segunda vez que a gente está tentando. Deu certo. Deu certo. Ai, gente, eu não sei o que falar agora. Eu já estou muito feliz, muito, 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 muito. Até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.